Olá, olá a todos. Olha, vamos mostrar como é que está a situação aqui durante a noite. A gente sabe que isso aconteceu durante a tarde e ali a gente observa que o poste permanece tombado ali, né? Ele não chegou a cair no chão, mas ele saiu ali do local. Os sinaleiros continuam desligados, mas o trânsito flui no sentido do setor universitário Jardim Goiás. Do outro lado, há um trecho de interdição até parte da academia da polícia militar. A gente observa que as equipes da Equatorial estão fazendo trabalho para poder tentar reparar os estragos que foram feitos. Parte da fiação foi arrancada, inclusive eles estão tendo um pouco de dificuldade porque o trabalho está sendo feito embaixo de chuva, né? Essa chuva, ela reduziu um pouco agora, depois das oito horas da noite, mas durante a tarde toda o pessoal trabalhou embaixo de forte chuva. No local onde nós estamos, tem energia elétrica, somente uma parte aqui da rua que está sem iluminação. Ainda não há previsão de que essa energia seja reestabelecida e nem de que os sinaleiros voltem a funcionar. Mas como a gente observa ali no trânsito, tudo está fluindo normalmente. Então, é uma noite de trabalho e pela manhã, nesta quarta-feira, provavelmente a intenção é que a Equatorial esteja com tudo já regularizado. Volto aí no estúdio.